Aí uma curiosidade pros teus vibes, né? Eu não falo fluente inglês. Olha isso. E eu... Cara, para, para, para. Olha só. Eu queria que quem tá ouvindo a gente aqui entenda isso, né? Não são as suas circunstâncias que determinam o seu destino, mas sim as suas decisões. Era o que tava escrito na frase ou algo parecido com isso quando ela chegou. Cara, ó, tô todo arrepiado. Se trazer o Tony Robbins pro Brasil é algo impossível, imagina trazer o Tony Robbins pro Brasil, mulher, sem falar inglês. Mas você é muito fora da média. Muito, muito, muito. Aliás, só vem pessoas aqui fora da média. Não pense que é porque a gente te conheceu que a gente te convidou. Eu só te convidei pra estar aqui hoje porque eu vi o seu tamanho. Eu queria deixar isso claro, tá? Não tô te convidando porque eu achei você gente boa, porque achei, porque a gente se apaixonou por você, porque se apaixonou, porque a gente se conectou. Não é por isso. Você tá aqui porque você é muito maior do que você imagina. Por isso você tá aqui. Obrigada. E aí... Vamos lá, beleza. Não, deixa eu te falar. Volta pra história do inglês. Eu não foco em obstáculo. Eu não foco em dificuldade. Incrível. Eu foco no que eu tenho de bom. Qual era o que eu... A principal coisa, eu sou determinada e tenho muita coragem. Olha isso. Então quando eu pegava o voo e ia sozinha pra Singapura, passando pro Frankfurt, falando ou alemão ou inglês, e eu falava um portunhol e cheguei em Singapura... Falava cearense puro. Falava cearense fluente. Cearense fluente. Fluente. É isso. As pessoas tão focando no que elas não têm, no que elas não podem, no que elas... Tem que focar. Tudo que você foca expande, não é? Sem dúvida nenhuma. As frases aí de todos os coaches. Eu focava assim, cara, eu quero esse um no Brasil. E isso que eu acho lindo, né, cara? Por isso que eu tenho muito orgulho. A minha galera que me segue, sabe, Lani? Eles têm orgulho de citar a fonte. Porque isso pra mim, isso pra mim é um rádio onde a gente buscou, né? Quando a gente atribui que a fala é nossa, eu acho que a gente perde muito. Então é muito lindo ver, porque tudo isso que a gente hoje vê no Brasil, em alguma medida, nasce no Tony Robbins, né? Então por isso que eu me sinto muito honrado de estar dando prestígio ao Tony Robbins, que é o mentor de talvez todos nós que trabalhamos no desenvolvimento pessoal. Hoje é a maior autoridade de PNL no mundo. No mundo. E ele sempre cita a fonte dele, que foi o Jim Rohn, né? Então você citar não desmerece nada. Muito pelo contrário, você fala assim, você aprendeu com o melhor. É isso. Você tá honrando quem lhe passou esse conhecimento. E eu sempre digo assim, tudo que eu aprendi, sabe, Jerônimo, na minha vida, pra eu me tornar o que eu sou, antes de Tony Robbins, foi com os meus pais. Eu tenho o privilégio de ter os maiores coaches do mundo dentro da minha casa. Papai e mamãe. É, o papai e a mamãe, eles são incríveis. Eles, tudo que o Tony, não, tanto que eu falava assim, pai, o Tony falou isso. Eu voltava dos treinamentos, aí eu rodei. Singapura, Londres, Amsterdã, Rotterdam. Estados Unidos aqui era minha ponte aérea, assim, era meu quintal. Sempre atrás do Tony. Sempre atrás do Tony. Porque proximidade é poder, você tava se aproximando com o objetivo maior de conseguir trazer ele pro Brasil. E o que que eu pensava? Claro que eu sempre pegava, perguntava, Elane, mas como que você ia? Não, tem a tradução simultânea. Agora, olha o outro desafio nosso. No mundo, as pessoas falam inglês. Sim. No Brasil, tem a maior quantidade de escolas de inglês e o povo brasileiro não fala inglês. Não fala inglês. Eu tive que contratar 15 mil fones no primeiro e 17 mil no segundo e 98% foram usados. E no mundo isso não existe. Então, essa logística que a gente fez, tu não tá entendendo, era outra coisa impossível. 98%, cara. Eu tive que juntar cinco empresas no Brasil. Pra conseguir a quantidade. Normalmente, os eventos de tradução simultânea no Brasil é pra 3 mil pessoas, pra 2 mil pessoas. Agora, coloca 15. Nossa. Pra colocar todo mundo de fone, né? E eu chegava nos treinamentos, só tinha eu, minha irmã e mais umas 15 pessoas com fone. O resto era tudo inglês. É porque, eu preciso falar isso porque tá no meu coração, né? É porque educação liberta. E educação liberta. E às vezes eu tenho a impressão que não interessa muito a libertar a população. Total. Porque se interessasse libertar a população, a gente era mais educado. Quando a gente não educa, a gente não liberta. Quando não liberta, a gente tá aprisionado. Tem uma história que eu gosto muito, é um parênteses rápido e a gente volta pro Tony. Mas eu preciso falar isso porque tá no meu coração, né? Eu vi uma história uma vez assim. A gente, a Paty falou que um dos meus propósitos de vida é acabar com a fome no mundo. A gente, esse ano, vai alimentar 60 mil pessoas. A gente vai doar quase 200 toneladas de alimento esse ano agora. Agora em novembro, né? É. Vamos, e a gente tem um propósito. Não é alimentar. Nosso propósito, a gente alimenta porque comida, cesta básica não resolve. Mas abre porta. Quando abre a porta, a gente oferece um processo de coach levado a sério, gratuito pra pessoa. Então, qual é o nosso propósito? É tirar a pessoa da condição de recebedora e voltar no ano seguinte como doadora. A gente tem histórias. Capacitar, né? É capacitar a pessoa. Dá independência. Dá independência. Não é só dar o peixe. A gente tem a foto dela recebendo a sexta e voltando no ano seguinte pra doar. Olha, isso é emocionante. Isso é emocionante. Porque a gente tira a pessoa daquela situação. Então, foram 60 mil pessoas. E eu tive a oportunidade de entregar no sertão do Brasil, onde não tem esquina pra pedir dinheiro. Porque a pessoa na esquina tá com a mesma necessidade da outra esquina, não tem nada. E lá eu vi uma história, que é a seguinte história. A pessoa pega a galinha, tira todas as penas dela e bota embaixo do sol de meio dia. E aí vem com um guarda-chuvinha e faz uma sombrinha pra galinha. Aí a galinha corre pra baixo do guarda-chuva e agradece ao cara que tá botando o guarda-chuva pra ela. Essa é uma história desafiadora, né? Mas é uma história, talvez, de muitos séculos do Brasil, né? A pessoa tira a pena toda da galinha, dá uma sombrinha pra ela, ela corre pra sombrinha e ainda agradece o cara que tá dando a sombrinha pra ela. E quando a gente entender que educação liberta, a gente não vai precisar de 98% de fone, não vai precisar de nada disso. É um parênteses e a gente vai... Vamos adiante. E aí... A nossa missão é essa, é libertar o povo através do conhecimento, né? Porque conhecimento liberta, educação liberta e assim vai. E aí...